Gente, eu tô indo a Brasília visitar o pessoal da Caxalote Audio, bisbilhotar a fábrica deles, fuçar em tudo, ver como é que eles fazem os pedais e ver se eu encontro uns segredos, essas coisas todas. Parada obrigatória, gente, isso aqui é o gerivá entre Goiânia e Brasília, eu sempre tenho que parar aqui porque adoro comida. É aqui, ó lá. E aí? E aí, velho? Tudo bom? Muito estranho isso. Vamos de uma esquerda? Que prazer, eu não te vi antes nunca. Foi a primeira vez. E aí, velho? Esse é o Pedro. E aí, Jana, tudo bom? Pô, achei super convicente. Vamos filmando os negócios aqui. A gente já mostrou a oficina, né? Inclusive. Finge que tá trabalhando. Pô, e eu vou ficar antiprofissional, né? A Jana, ele tá de bermuda. Esse aqui são 127. 120, 100, 100. Esse negócio que é tipo de assar pão. E aí, umas assadeiras pra gente colocar, tipo, e organizar, assim. E aí, olha. A ideia era ser uma caixinha pequenininha assim, com um knob de acrílico todo transparente. Só que aí ele não ficou muito bonito assim, era uma ideia tipo aqueles wheels de teclado que fica do lado, mod wheel, a ideia era essa. Aí a gente imprimiu isso aqui em 3D, é uma caixa impressa em 3D, e o knob também impressa em 3D só para ver se ia encaixar tudo, porque ele tem que passar dentro, o knob passa dentro dele, a placa fica só nesse, era uma coisa que a gente nunca tinha feito, arquitetonicamente mesmo assim, aí a gente imprimiu 3D para ver se ia caber, se ia fazer sentido, se ia ficar bonito e tal, aí foi, daqui... Esse aqui é o 001, é, ele já, deixa eu pegar, comparar com o... De qualidade. É, comparando com o 3D. E aí ele é montado nessa peça aqui de suporte, que é isso aqui, que é pro knob poder encaixar, né? Porque o knob não fica no painel, né? O potenciômetro, ele fica nessa peça, né? Ah, tá bom. É muito diferente do normal. É muito diferente, ele fica a 90 graus do teto aqui da caixa. E tem um ajuste desse knob no potenciômetro também. Pra encaixar certinho no furo ali, né? É, pra ele ter o... A amplitude, né? Que a gente quer que tenha. Ah, tá. E o potenciômetro, então, ele é... Ele não é uma... Não é um círculo inteiro, né? Não, não. É só um 3D, tipo daqui até aqui. Ele muda só 6 dB no volume, ele não atenua tudo. Aham. Ah, tá bom. Paula, deixa eu ver o que você tá fazendo aí. Eu tô desentortando os novos, teoricamente, que eles às vezes vêm da... Da onde? Metalúrgica? Do polimento, né? A metalúrgica entrega ele zerado, o polimento às vezes o... Dessa vez eles vieram bem bonitinhos, mas da outra vez eles vieram bem tortos. Aí a gente tem um gabarito aqui pra ver se eles estão retinhos. Nossa, é super meticuloso. É, porque depois de colocar no pedal ele torto, aí... Isso, é. E ele vem de outro, ele vem sem esse polimento aqui e a gente faz uma... Como se fosse um escovo ele com produto e pintar a mão os resquinhos, um por um. Um trabalho absurdo. Isso aqui é artesanato puro. É. É um fãs também muito específico, no sentido de que tipo, ele já gera uma onda quadrada perfeita ali na saída, ele não tá pegando o sinal e bustando até clipar. Então, nem faz sentido você empurrar um ampli com 127, porque não tem como saturar mais porque ele já satura. Se você botar um drive depois dele, muda muito pouco. Ou muda mais pelos filtros que o drive tem do que pelo... Por saturar mais, porque não tem como saturar. Já é uma onda 100% saturada. Então, tipo, a gente pensou que o volume dele é pra você ajustar o volume do limpo com o volume mesmo. Não é um volume pra você empurrar uma coisa. É... 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 Cara, é muito divertido. E aí tem o esquema do oitavo. Acho que tá ligado agora. É... que fica aqui dentro, que a gente programa ele, fala, nossa, se eu apertar isso e fizer isso, eu quero que você faça isso. Se eu fizer isso e isso, salva tal coisa. Isso a gente fez pra deixar o painel minimalista, pra não ter que ter um monte de chave, um monte de coisa. Então, na verdade, ele só tem um nobe, as nozes pedal de um nobe, ele tem, é como se fosse um nobe e três chaves, assim, as opções que ele tem, né? Só que são combos aí de meia lua pra frente. Isso, é, são combos, exatamente. Exatamente. E aí, tirando essa parte, se eu fizesse, por exemplo, com chaves, sem um microcomproador, que é uma coisa contemporânea, né? Todos os outros CIs, eles são, tipo, da década de 70, assim, do fim dos anos 60. Eles eram muito caros no fim dos anos 60, mas, assim, lá pra década de 80, eles já eram acessíveis. Então, esse pedal poderia existir há 40 anos atrás. Fica até engraçado as coisas, né? Você sabe que aí era Renault? Fernandes, amigo, nossa, a rita dela. Ah, é? Nossa, que sensacional. Tem uma música que chama Mamma Me, é do disco Arco, primeira música. Tem uns sons lá que eu acho que, se ela conhecesse isso, ela ia, tipo, super pirar, porque, nossa, eu tô ouvindo bastante. Quando ele chega nessa etapa aqui, a gente vai lá pra dentro, faz o teste 1, que a gente chama de teste 1, testa todos os parâmetros, vê se tá soando certo, e aí, se ele passar, aí fecha, aperta tudo certinho, faz o teste 2, todas as unidades que estão feitas, dois testes no mínimo. E aí, depois, limpa e embala. Aí é o nosso processo. E às vezes, sei lá, foi pro teste 1, aí viu que o LED não acendeu, aí desmonta, arruma, faz tudo de novo. E aí, no teste 1, a gente percebe isso, tipo, ó, não acendeu tal LED, aí volta, aí fica no debug aqui, tem uma coisa de debug, que depois a gente vai matando. Debug, é. A gente tem um, esse controle aqui em cada pedal, né? Então, tem o número de série, aí já colocou o power, programou, se tem programação, teste 1, aqui teve um bug, então ele voltou. Aí aqui é grave, vazando no feedback. Então, tem alguma coisa errada nele, tem alguma coisa que a gente tem que olhar ainda com calma e ver o que está acontecendo. Aí, quando é debugado, a gente marca ok, aí ele volta pro teste 1, depois a gente fecha, limpa, e volta pro teste 2. Então, faça dois testes pra ter certeza que vai chegar certinho no cliente. Tchau, 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 tchau. Inclusive a Paula, aqui ó, tem a versão, a edição especial do origami, todos os parâmetros foram feitos com pulso, a Paula fez, isso aqui era a caixa de teste, mas todos foram feitos na marca elada e depois pintava, lixava. O seu da Rio Oculto a gente fez de jeito um descu, a gente fez ele furando. Olha só, foi aqui mesmo então. Nossa, e ele tem muito potenciômetro, muito, muito puro pro Nob. E aí agora já vem assim, a caixa de chapa dobrada e os antigos a gente refez a caixa, acho que aqui tem o Lisa, a caixa do Lisa, antes ela era Hammond e depois virou de chapa dobrada. Peraí, o que que é isso aqui? Isso aqui é um amp? Isso aqui é o, sabe o que é o policial, cara youtuber, eu fiz um curso com ele lá. Aí no curso você montava um equipamento lá e tal, aí tipo, você faz meio a mão, eu botei esse plástico pra não entrar poeira e tal. Isso aqui é um mini amplizinho, que é com válvula de rádio, duas válvulas de rádio e um transformador de rádio. E depois eu botei um booster aqui de FAT aqui do lado. Esse aqui foi o primeiro pedal, um dos 3 primeiros que eu fiz na vida. Esse tremulo aqui. Aí funcionou, aí depois eu fiz esse fuzz aqui que é o 214.000.01 assim. Na real é um clone de um Samesh Fustainer com uma mod assim que eu fiz, aí depois daí foi derivando. Esse aqui é o primeiro comigo. Nossa, não é aquele visual. É, parece que ele tava no Titanic. Esse aqui é o fuzz dos mutantes que tem na revista. Eu fiz uma caixa igualzinha da revista assim que eles sugerem. Tem uma chave e entrada e saída. Esse aqui são uns pedais brasileiros antigos da Sound, que depois virou a Malagolha. Ah, tá bom. E aí acho que é dos anos 80. Esse aqui tem uma casa de anos 80 barra 90. Parece uma geladeira dos anos 80 assim, né? Parece. E aí ele é um... Esse aqui é o S2. Ele tem um fuzz aqui, a distorção, aí volume e ataque. E aí ele, se tudo estiver desligado aqui, vira um pedal de volume. E se liga aqui ele vira o A. Esse aqui é o S3. E aí ele tem o volume e o A, o fuzz, um repetidor que é tipo um tremulo e uma sirene, que é muito comédia. E aí você liga e ele faz... E aí E aí E aí E aí E aí Ah, esse aqui eu tenho que mostrar. Esse aqui é... Realmente... Eu inventei esse estilo meio... Meio dano electro, assim meio, né? Sim, né? É um felpa de 6 watts. Ele tem um tremulo também, só que no... O tremulo funciona, às vezes não funciona e eu tenho que desmontar ali pra ver o que que... Esse tremendo tá funcionando, mas às vezes você... Ele faz... Você tem que dar uma batida e ele volta. Eu tenho outro duo vox ali guardado também, esse é o 120 guitarra. Aham. Tem um de 50 B ali, que é 50 watts de baixo, também não tá funcionando. Esse Thunder Bass não tá funcionando. O reverb funciona. Aqui funciona e ele funciona. Tipo, meu caso é de ferreiro, né, velho? É o ferreiro. E aí Do caralho. Te amou? Que riff é esse? É o que eu fiz aqui agora. Depois que eu fiz o curso do DC, eu entrei muito na pala de fazer coisas valvuladas, né? Construir um ampli, não sei o que. E aí isso aqui era tipo uma protoboard que eu fiz pra montar coisas valvuladas, sem ter que ficar... Quer protoboard, hein? Deixa eu até pegar uma ali. Aqui é tipo, a gente monta o circuito, né? Porque é muito mais fácil. Tipo, se eu quiser mudar esse capacitor, eu só puxo ele aqui e posso colocar em outro lugar. Posso trocar o valor. Posso refazer o arranjo sem precisar fazer uma placa. Esse aqui é o 127. Que a gente até falou, o nome ainda tá 120. Vincent, atualizar. Quando elas não tão por ali, a gente guarda. Aqui tem mais protoboard ainda. Tudo isso aqui é projeto novo em andamento. Aqui também. Quatro aqui, mais aqui. Todos os segredos estão aí. É, várias coisas que a gente tá testando. Então quando a gente fala, ah, esse pedal a gente ficou dois anos fazendo. Porque faz aqui, aí não gostou muito, aí muda de ideia, volta. Então tipo, até ficar... ... 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